Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os e-mails institucionais, a gente vai mostrar para vocês como criar um partindo do site da UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, que é de onde o laboratório faz parte. Bom, mas antes da gente começar, você deve estar se perguntando para que eu tenho que criar um e-mail institucional. Bom, esse e-mail que você vai criar vai ser destinado a assuntos da instituição de ensino, então ele vai ser exclusivo para isso. Além disso, ele garante uma comunicação mais segura e direta. Então agora a gente vai para a prática. Assim que você digitar a Universidade Federal do Ceará, vai abrir todos os resultados da pesquisa e você vai clicar no site da instituição. Abrindo aqui, você vai clicar em menu principal, que vai dar todas as opções. A gente vai clicar nessa última, que é UFC Digital. Vamos descer até chegar nos tópicos lá embaixo. Aí aqui no meio dos tópicos vai estar escrito Webmail UFC e Webmail Aluno UFC. Você vai clicar em Webmail Aluno UFC. Que vai abrir essa tela aqui, que vocês estão vendo. Como eu sou uma aluna e eu quero criar uma conta de aluna, eu vou clicar aqui em Criar Conta. Lembrando que para criar você precisa já ter a conta no CIGA-A. Então você vai usar a senha do CIGA-A e o teu usuário ou CPF. Bom, depois que você colocar as informações do CIGA-A, essa é a próxima tela que vai aparecer. Repare que seu nome, CPF e matrícula já vão estar preenchidos. Então o primeiro espaço que você tem que preencher é esse que está escrito E-mail Desejado. Nele você vai colocar o e-mail que você quer ter. Lembrando que o final vai ficar arroba aluno.ufc.br. No espaço de baixo está escrito E-mail Alternativo. Esse e-mail alternativo é um e-mail que você já possui. Para caso que você esqueça a senha ou precise recuperar, eles vão te mandar para esse e-mail as informações necessárias. No penúltimo espaço você vai colocar o seu nome. E no último o teu sobrenome. Depois de tudo isso, se você tiver feito tudo certinho, essa vai ser a tela que vai aparecer para você. Escrito E-mail Criado com Sucesso. Daí embaixo vai aparecer seu nome, CPF e a matrícula. Nesse espacinho em cinza que vai ter embaixo da matrícula, vai estar o seu e-mail. E em azul vai aparecer um código, que vai ser a sua senha para o primeiro acesso. É recomendável que você troque a sua senha depois que já estiver acessado para uma senha que seja do seu agrado, do seu gosto, que seja mais fácil de decorar. No final da tela vai estar escrito Login, Webmail embaixo em azul. E aí você clica lá para fazer o login. Então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal, que tem bastante conteúdo legal por aqui. Eu vou deixar aí também as nossas redes sociais. E não se esqueça que vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes quiserem. Eu recomendo que vocês vão assistindo e vão tentando criar um e-mail, que é mais fácil desse jeito. Tá bom? Qualquer dúvida a gente está de olho nos comentários, então é só comentar. Tchau. 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 Tchau.